Alô, deputado. Alô, Marcelo Minardi. Como é que tá, meu irmão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tá em Brasília? Brasília. Maravilha, hoje quarta-feira tá todo mundo em Brasília. Deputado, a gente tá já começou. Nem todos. Nem todos, né? Tem gente que já tá em Barreirinhas. Tem gente que já tá em Barreirinhas? Será? Por aí. Muito. Barreirinha, né? Ave Maria, Barreirinha é o paraíso. Não, não é comigo, Barreirinha não é comigo, é só pra políticos, não é? Eu ouvi falar que tu gostava, cara. Não, 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 eu vou lá, tô me convidando aí, Antônio é que vai comigo, Antônio, eu vou levar Antônio, né? Ele que vai te levar, doido. É, Antônio, é, vai me levar lá na, na, numa suíte que tem lá na, é gente grande, de congresso, é gente grande, é. Ah, não vai te caber, nós estamos pequenos, pô. Pois é, pois é. Então, é o seguinte, deputado, já, já levando pra coisa bem, bem, bem série, bem descontraída, esse vai ser o clima que vai ter dia três, sexta-feira, do seu encontro com os seus amigos prefeitos, não é isso? Eu tô te ligando pra você esclarecer esse assunto, porque tá causando uma dúvida muito grande, vários blogueiros falando algumas coisas, eu gostaria que vossa excelência explicasse pra gente. Aí tu me liga, nem me disse que tá ao vivo, né, Bonito? Não, estamos. Como não mora dessa, senhor Josimar? É que é assim mesmo, tu sabe que eu ligo e tem que, todo mundo que eu ligo mora dessa, tem muita gente que já nem atende. Ah, meu irmão, eu tô nem sabe que nós estamos ao vivo, mas boa noite a todos os ouvintes. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Diga lá pra gente, como é que vai ser esse evento do dia três? É, nós é, é a imprensa faz especulação, né, de muita coisa, né? Uhum. É, nós, nós vamos fazer esse evento, um evento, eh, que vai estar os pré-candidatos a deputados estaduais, federais. Sim. E, e por conta da pandemia, por conta de toda a situação, o PL foi o partido que mais elegeu o prefeito do Maranhão e nós não fizemos o encontro. Hum. Os prefeitos. Antes. É, é, então é o primeiro encontro dos prefeitos aliado nosso, do nosso partido, alguns que não se elegeram, mas estão filiando e como eu já falei, né? Eh, a imprensa começa, começa a gerar especulação e até eh começa a causar um tumulto, né? Porque nós temos, nós temos uma grande parte do nosso do nosso grupo eh diversas regiões e e municípios que não são prefeitos e aí ficou preocupado perguntando se é lançamento de 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 candidatura como também os vereadores. Uhum. Também não também são importantes pra para o nosso projeto. Sim. Mas assim, eh esse é o primeiro evento consequentemente nós vamos reunir os prefeitos e alguns convidados que os prefeitos vão trazer e os nossos pré-candidatos. Ah, tá. Eh e posteriormente nós vamos estar convidando todo as lideranças políticas, os os agentes políticos, né? Que. Em outro evento. Em outro evento. Sim. Que que não hoje não são detentores do mandato, mas que já foram ou que perderam eleição. Uhum. Que nos representa dia a dia em cada município. Certo. E posteriormente pra fechar. Num outro evento. Num outro evento pra fechar o ciclo nós vamos chamar todos os vereadores do nosso grupo. Pronto. VL, Patriota, Avante. Certo. Para. Eh porque para porque os vícios de feitos também estão sendo convidados eh para estar nesse evento. Alguns vão vão prefere vir nesse outros vão vir no 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 outro evento. Vereador. Sim. Então os os vícios ficaram muito a a escolha deles. Certo. Mas mas são três eventos que a gente vai reunir todos os agentes políticos eh que nos representem todos os municípios. Ok. É onde a gente tem prefeito agora sexta-feira e assim a gente vai tentar eh construir um novamente que a gente sempre a gente não perdeu mas a gente ficou um pouco distante por conta da pandemia mas a gente vai construir uma união né? Uma junção entre todos para o nosso projeto político. Eu nunca falei e nunca deixei de falar. Nunca falei que não seria candidato e nunca deixei de falar que sou candidato pré-candidato dessa a a sou pré-candidato a governo do estado. Certo. Mas claro. Claro nós vamos fazer um um lançamento aí ao quando os protocolos de segurança da pandemia nos dê condições e a gente nos organizar porque a gente pra visitar a casa do vizinho a gente tem que estar com a nossa organizada né? Claro, claro. Então isso é um sentimento é que que a gente eh a gente precisa muito eh está está bem com com o nosso grupo, está bem unido eh construir uma uma união e que a gente possa eh nesses eventos a gente vai ter um tempo melhor porque são eventos menores. Isso. Há tempo pra dialogar cada um expor a sua opinião e assim a gente chegar no denominador comum. Bom, então eh essa é a questão. Nesses três eventos que que o PL vai fazer vocês vão construir a campanha que vai ser feito o grande lançamento lá pra outubro, novembro, é isso? Acredito que em outubro. Outubro já, né? Se Deus quiser a gente vai vai o nosso país, o nosso Maranhão vai estar bem, o a a pandemia já tem se afastado. Deus quiser. Que Deus quiser. E a gente vai poder realmente com segurança fazer um evento aí eh fazer um evento pra que a gente possa realmente. Um evento popular. Isso aí a gente vai fazer um evento popular, né? Maravilha. Deputado, então já vou perguntar pra vossa excelência já que já estamos falando de campanha dois mil e vinte e dois também foi especulado porque já saiu na agenda oficial do presidente Bolsonaro que vossa excelência estará amanhã com ele às onze horas da manhã, já sei até o horário, às onze horas da manhã e alguns eh eh jornalistas tão dizendo que vossa excelência vai querer, vai atrás de um áudio do Bolsonaro pra soltar nesse evento o Bolsonaro declarando apoio a sua candidatura de governador? Confirma isso? Não, 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 eu acho que as pessoas tentam desvirtuar a personalidade do deputado de Jogimar, talvez porque não conheça, mas você me conhece. Eh eu não faço política dessa forma. Essa agenda com o presidente Bolsonaro é uma agenda eh junto com o nosso presidente nacional Valdemar da Costa Neto e o deputado federal pastor Gil. Certo. E é uma agenda de pauta aberta eh que a gente vai dialogar eh várias situações não tem não tem chanceio de de rapidamente eh chegar com a com a gravação com o áudio não eu acredito que nós estamos fazendo uma reunião pra tomar as decisões. Certo. Se se a gente vai estar na nas eleições na pré-campanha com o presidente Bolsonaro eh apoiando como presidente da república nós não sabemos porque eu acredito que pra nós sermos candidato competitivo nós já temos todas as armas no Maranhão que é o grupo que nós construímos. Ah. São os prefeitos eleitos, são as as bases que a gente eh vem dando sustentação, são os vereadores, é todo o trabalho que nós fizemos durante esse tempo eh que eu posso dizer desde dois mil e quatro que eu fui eleito em Maranhãozinho que estou na política. Certo. Eu vou construindo passo a passo e isso nos credencia a começar a fazer uma pré-campanha a partir de de outubro. Maravilha. Mas às vezes as pessoas dizem assim, né? Será que eh eh Bolsonaro não chamou Josimar pra de repente querer palanque político aqui em São Luiz no Maranhão? Eu não posso te afirmar isso como também não posso negar. Certo. Eu a conversa deve ser amanhã e claro nós vamos decidir o que for melhor para o nosso projeto e para o estado do Maranhão. Positivo. Positivo. O nosso projeto o nosso projeto não é um projeto individual não é um sonho não é porque a gente tá eh é por tá por tudo ou nada não nós estamos criando a viabilidade do nosso projeto nós não vamos de forma nenhuma atropelar tomar decisões precipitadas. Sim. Mas 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 claro que o presidente Bolsonaro vai ter um palanque em todos os estados e o Maranhão com certeza ele vai vai querer ter um palanque. Certo. E e não não nós não sabemos a a posição nós não sabemos quem é o o candidato do palácio é tanta conversa agora já já lá lá parece que já tem cinco candidatos lá porque já apareceu Felipe Camarão já apareceu é o Márcio Gerri então. Simplício. É. É Simplício já está na reunião né? É. É isso. Tu é candidato do palácio deputado. Olha eu acredito que eu eu ainda eu ainda posso dizer pra ti e posso dizer com toda certeza que o que eu disse eu não eu já comentei em reuniões pessoas do governo que o palácio o palácio eu diria não palácio eu diria que o que o grupo o grupo do governo entre toda a conjuntura de base de governo essas pessoas não gostam do nosso grupo ao ponto de nos apoiar num projeto desse. Entendi. E você mesmo você mesmo você mesmo mesmo participa de alguns de alguns conversas e você com aliados nossos você vê a a dificuldade que os nossos aliados tem em cada secretário listado. É. Então e a gente vê outros grupos tendo todas as benéficas ali que são negadas para o nosso grupo então isso reflete claramente que nós não temos esse espaço. É verdade tá na hora de ir atrás desse espaço e esse é seu objetivo claro afinal de contas serão quantos? Eh dez prefeito vinte e trinta nesse encontro? Deve dar trinta e dois trinta e cinco? A nossa expectativa é que tenha mais de cinquenta prefeitos né? Hum. Eu acredito que sem 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 discussão de comprovar e se ah muita conversa pouca conversa eu acho que a gente vai vai apresentar porque nós nós estamos construindo e todos os prefeitos que vão estar lá é porque nós estamos construindo eh esse momento há muitos dias com muito trabalho aqui em Brasília vale ressaltar que muitos prefeitos quase todos já foram beneficiados já já tem recursos eh empenhados recursos em conta pelo recursos federais pelo eh pelo pelo orçamento da União e isso contém emenda de bancada e isso contém emenda de de emendas individuais e também e os pedidos que a gente faz busca junto aos ministérios todo dia a gente tem um prefeito e graças a Deus os nossos preitos de vez em quando não não sempre mas mas eh a gente tem sido atendido pelo governo tem sido muito muito governo federal governo federal isso tá mostrando que você tem um um alinhamento tranquilo com o governo Bolsonaro é importante isso eu não sei como é que está esse atendimento eh da maioria dos prefeitos do nosso grupo junto às secretarias de estado né? A gente a gente eh não sabe porque eh eles eles estão eh andando com algumas situações aí junto ao governo do estado mas eu não sei porque eu tive muito afastado focado na demanda muito grande aqui em Brasília. Positivo. Nós votamos via aplicativo ainda hoje nós votamos votamos via aplicativo não tem a necessidade de estar aqui toda semana. Aham. Como muitos deputados não vêm mas eu venho toda semana por conta da demanda eh dos prefeitos e dos prefeitos de convênios e recursos muitos pra ser empenhado muitos pra se liberar prefeitos reeleitos que estão eh com empresa eh buscando receber os pagamentos na porta da prefeitura essas demandas todas aí pro nosso gabinete que a gente possa resolver. A seriedade é. A deputado então é isso o evento cê já esclareceu como vai ser essa questão da da desse áudio do do Bolsonaro isso é é fake fake news né? A sua agenda amanhã vai ser como cê falou vai uma uma pauta aberta né? Claro que vocês vão falar de eleições dois mil e vinte e dois, isso é claro, é óbvio, né? Isso vai tá na pauta sim, mas eh eh dentro dentro de dessas especulações não tem nada ainda de apoio de Bolsonaro pra sua campanha, né? Isso é é fake, é isso? É é porque eu tive uma reunião com o presidente Bolsonaro no começo do mandato, daí então eh daí então eu fui cuidar da minha vida numa no Maranhão e como como até até o momento hoje sim a gente se acha com o tamanho de sentar com o presidente e discutir a política do Maranhão porque. Claro. Ah ah um ano atrás eu era um entre os os dezoito deputados eleitos federais. Uhum. Eh eu era um e presidente do partido mas um partido pequeno que tinha sete prefeitos eh eleitos. Ah agora esse ano nós já estamos falando de seta estamos falando de mais de cinquenta prefeitos nós estamos falando de uma conjuntura de três partidos podendo ter o quarto partido que é um segredo ainda. É tô sabendo. Tô sabendo. Podendo ter o podendo ter o tu tá sabendo mas não é segredo? É mas eu já tu sabe que não tem segredo pra pra Minardi. Já viu segredo com Minardi? É difícil. Não existe. Podendo ter o quarto partido e e e agora sim eh chega um momento que que eh pode ter um diálogo que realmente a gente possa construir algo que eu possa somar com um parceiro e um parceiro possa somar comigo. Maravilha. Maravilha. Deputado, obrigado mais uma vez pela sua participação esclarecido tudo aqui para o Maranhão e dia três boa sorte lá no evento. Vamos tentar fazer a cobertura. Dia três o evento dos nossos prefeitos, dos nossos pré-candidatos que que são muitos eu acho que é o partido que tem mais pré-candidato federal estadual e federal. Sim. E consequentemente esse evento tão falado pela imprensa do lançamento da pré-candidatura, eu não queria nem lançamento, é a oficialização do partido, do grupo, porque eu nunca disse que não seria candidato. Sim. A governo do estado, eu eh com certeza eh vai chegar o momento no mês de outubro a a as notícias de hoje se tornarão verdade, um grande evento e vai marcar, eu acredito que vai marcar eh pela organização pelo tamanho a história política do estado. Maravilha. Valeu deputado, forte abraço. Um abraço, Inácio.